Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Tem novidades no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O anúncio foi feito nesta tarde no Palácio do Planalto. O repórter Paulo La Salve acompanhou e tem os detalhes pra gente. Olá, Paulo. Boa tarde. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, até o dia 31 deste mês, cerca de R$ 7,3 bilhões vão ser distribuídos para as contas dos trabalhadores do FGTS. Esse valor equivale a 50% dos lucros obtidos pelo Fundo em financiamentos em 2016. O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, afirmou que ao todo 88 milhões de brasileiros vão ser beneficiados. Uma grande vitória do trabalhador brasileiro, também decisão do presidente Michel Temer, nesses 50 anos de existência do FGTS, a primeira vez que há uma distribuição dos dividendos do resultado do FGTS. Isso, para nós, é importante porque nós estamos falando agora de cerca de 88 milhões de trabalhadores, presidente Temer, que serão beneficiados, mais uma vez, com essa medida decidida pelo senhor. Esses 88 milhões de brasileiros possuem, hoje, cerca de 245 milhões de contas do FGTS. O ministro do Trabalho disse que nos últimos meses os trabalhadores brasileiros estão obtendo uma série de vitórias. Ronaldo Nogueira especificou, por exemplo, a modernização das leis trabalhistas, que, segundo ele, já está tendo resultados, como a geração de empregos no país. A expectativa positiva para o mercado, depois de dois anos de queda seguida no emprego, de dezembro de 2014 a dezembro de 2015, fechou no Brasil mais de 1 milhão e 500 mil postos de trabalho. No primeiro semestre de 2016, fechou no Brasil mais de 600 mil postos de trabalho. E agora, nesses primeiros sete meses de 2017, nós já comemoramos 103 mil postos de trabalho positivo. O presidente Michel Temer afirmou que, além da liberação dos saques das contas inativas do FGTS, que injetou na economia brasileira cerca de 44 bilhões de reais, os trabalhadores brasileiros também vão ser beneficiados, já que conquistaram uma melhor remuneração do FGTS com a distribuição dos lucros do fundo. Hoje, nós celebramos mais uma conquista dos trabalhadores brasileiros. Convenhamos, é a primeira vez que os lucros do fundo de garantia são divididos com os verdadeiros donos do dinheiro. Isso é que é tratar, pensamos nós, os trabalhadores, com respeito, sem paternalismo. Isso é que nós fazemos. Aliás, sempre fazendo, meus amigos, uma distinção muito clara entre as medidas populistas, que são aquelas que, produzidas hoje, ganham aplauso amanhã, mas causam um grande prejuízo depois da manhã. O Brasil começa a mostrar sinais de recuperação na geração de empregos formais. Em julho, o país registrou saldo positivo pelo quarto mês consecutivo, com quase 36 mil novas vagas. A construção civil foi um dos destaques na geração de empregos em julho. Depois de 33 meses consecutivos com resultados negativos, o setor criou 724 postos de trabalho formal no período. Já a indústria de transformação, que inclui a produção de automóveis, foi a principal responsável pelo resultado positivo de julho, com a criação de 12.594 vagas. Julho foi o quarto mês seguido, com resultado positivo na geração de empregos. Foram quase 36 mil novas vagas formais. E a expectativa do governo é que esse número continue crescendo até novembro desse ano. Eu acredito que vêm números melhores em agosto, até porque vocês vejam que a construção civil, que nós estávamos há 33 meses com números negativos, né? Agora, nós apresentamos aí números positivos na construção civil. Mas, com certeza, serão números melhores. Melhores que julho. E o Brasil não vai ter números negativos mais de emprego. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer comentou os dados e afirmou que o Brasil está vencendo o desemprego. No mês de julho, 17 dos 25 subsetores da economia empregaram mais do que demitiram. O setor de serviços empregou mais de 7.700 pessoas. Já o comércio criou outras 10.100 vagas formais de empregos. E a agropecuária gerou mais de 7 mil postos no mês de julho. No acumulado de janeiro a julho de 2017, o saldo de vagas de emprego é positivo. Foram quase 104 mil novas vagas. No mesmo período do ano passado, o número era negativo em mais de 623 mil vagas. E a liberação do FGTS das contas inativas teve reflexo direto na economia, o que, segundo o governo, melhorou o consumo e estimulou o mercado de trabalho. Segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o saque das contas inativas terá um impacto positivo de 0,61 pontos percentuais no PIB, o produto interno bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida no país. Com o saque das contas inativas, foram injetados 44 bilhões de reais na economia. Esse dinheiro, o trabalhador teve o direito de usufruir desse dinheiro da forma que fosse mais conveniente para o trabalhador. Ou pagar contas, o que é importante, que faz parte do conjunto do mercado, ou utilizou desse dinheiro para fazer investimentos. Fazer investimentos. E o reflexo nos traz aí no crescimento do emprego, principalmente na indústria da transformação. O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto